O que aconteceu aqui? Ela pegou a Alvin Hoje de novo? Hoje ela pegou a Alvin Foi quando? Faz tempo agora Ela chegou a mesma vez Ela ficou assim E ela tá com saudade do beijo dele Não, hoje não foi E ela tá com saudade do beijo dele E o nosso também tem Vamos lá Agora Vamos agora Beijão agora É, eu acho que podia representar É, parça, que não tá em TREP Tá em TREP Eu fui junto Abre o carro lá Abre o carro lá O que é isso? Abre o carro lá, parça E aí O que foi nisso? O que foi nisso? O que foi nisso? Eu queria muito assistir Meu Deus Eu queria muito assistir Você é uma vacilona Ai, caralho O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ó, esse quebra-cabeça tá muito confuso E quem começou ele vai ter que terminar Tá batendo o carro Ai Não abre não Que boa Vamos Vamos Meu Deus Perdeu Olha isso Tá boa amiga Mas não dá pra ver nada 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 realmente Fala aí BHS É louco Oi Você viu? Do nada né? No carro Tendência Jenny, sua irmã No carro Com uma pessoa Quem? No carro com uma pessoa No KM Ela literalmente só foi No vermelho Ela literalmente só foi No vermelho É sério? Ela cai em movimento Ela cai em movimento Não tem cinza não tem nada amiga Olha que é isso Vamos dar um burrão na sua cara Vai daqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Abre aqui Tem tendência A chapinha A garota chapinha Tem tendência Tem tendência Misericórdia Eita bebês É brincadeira gente Gente ele é minha amiga Sei lá Mas só fez a cena Amiga Mas não é graça O interesse não é nele Em você Nossa Você escutou? Que o interesse dela não é nele Em você Então dá um beijão agora Eita porra Eita porra E você foi trocado por mulher Beijo tripo? Beijo tripo Beijo tripo? Beijo tripo? É Você tá vendo isso? É o carro É o carro É o carro O que tá acontecendo aqui? Ô Ô Nikita Nikita Sem aliança Não depende de ninguém De ninguém Nós é livre E o choro também Você perdeu A série Essa blusa vida Ô louco Você amou de vida Mano Gente que agonia Vocês entenderam? Vocês entenderam? Acho que não entendiam nada Tira esses caras gelas do meu carro Só as minas Tendência Só as minas Não Só as minas Gente, é brincadeira Nossa Olha Acho que eles estão conversando Por isso da vida do barraco Eu mandei pra Gabi, tá? O que? Ela e o Janos Amasso Lá no quarto dos caras Beijando? O que? Mas eu mandei Pode postar no jornal Beijando? A única pessoa que eu beijei foi Minha vida e a festa Não, eu não quero Quem é? Vocês vão ver Já comes Quem é? Já comes Não Não, velho O que você estava fazendo ali? Ah, eles queriam falar comigo Eu não quero fazer Donadinha Não posso Cadê o governo? Essa é Donadinho Você também Você Não vai ficar ruim agora É você Necessito da sua ajuda Pra quê? Necessito de você Vem aqui Vamos? Vem Vem Vali Você O que aconteceu com você e com a Gi? Ah Sua explicação agora nesse vídeo Tá suave Caramba Acondicionado Não tá suave Não tá Não acondicionado Assim, só Tá ligado? Você só cortou Só é Mas sem nenhum motivo? Sem nenhum motivo Mas Não rolaria mais nada Então Não vai rolar mais nada Sei lá Devagar conversa Entendeu? Eu não posso falar que vai acontecer ou não Mas você não chegou a conversar com ela não? Não Não chegou a conversar não Posso chamar ela aqui? Tá suave Eu vou comprar uma bebidinha ali agora Hoje tem rumo Ah, desculpa Não pode falar Começaram o vídeo Foi Eu vou ali na adega agora Entendeu? Aí eu vou Depois eu vou pro baile Tocar E é isso Depois nós conversamos Que dia eu tô aí Beleza Então é isso gente Então você não tem mais nada pra falar Do? Não Tô não, cara Então tá bom Tonto bom Eu te amo, tá? Tchau, eu te amo Tão muito amada Tava parado com a comida Por que anos dessa mina? A picô A picô não Que foi a minha frase Alves Por que você tá bravo com ele? Quem deveria estar bravo com ele Mas eu não sou bravo com ele Não, é porque ele falou assim que me deu uma enforcada Eu falei, é a picota desse cara Ela gosta, sacada Innecessário Mano Filha tá Fala pra cana, por que você tá brava? Eu não tô brava Por que você tá brava? Porque eu ainda não tive Alves Não me quer? Fazer o que? Cadê o P9? Mano Mano, você tá crescendo É, eu, cadê o P9? Sumiu E aí, Boloro, tá de boa? Na paz, e você? Toca aí Japinha tá namorando Não, não tô namorando Não, tá assim, tá assim Você já dorme na casa dele, já conhece a família dele Eu não dormi na casa dele Mas ele dormiu na sua Não, mas foi porque minha mãe chamou Então Mas você tá namorando Não, a gente não tá namorando Tá assim Mas o que que tá acontecendo ali, gente? Não tô entendendo É cada um saindo pra um lado, pro outro, pro outro Menorcais Mano Você viu a guerra aqui? Você veio aqui na frente, né? O quê? Eu já peguei a sua família Foi como um papo, pai Passa o papo, meu parceiro Olha o seguinte Com a trocação justa Vai menorcais Deu na vantagem aí Amassou Vamos dizer que ele amassou Entendeu, pai? Então, 2x0 2x1 Barraco do Barone Entendeu, rapaziada? Mas o que aconteceu? Entendeu, pai? Quebrei o menor aqui na frente Que menor? Ah, chegaram aí todo o pá Mancando na nossa Já dá um pauzinho, pai Chegaram todo o pá Parecia, eu vou amassar Grudei Tomei os socos, claro Não vou mentir Amiga, você não sabe quem é que ele chegou Prima do Lyson Cadê ele? Ele saiu? Não sei Aí ele saiu Eu só precisava da parceira do VHS A dona desse seu lado